Bem, digamos que a esquerda naturalmente se une em torno dessa ideia de que é preciso acabar com a hostilidade e uma vez que o Partido Socialista perdeu totalmente a credibilidade devido ao facto, que eu tenho repetido continuamente, que tem prometido sempre acabar com a hostilidade quando está na oposição e depois chegou ao Governo e faz exatamente o contrário do que disse, é preciso dizer que o atual Governo não é só da nova democracia, o PASOC, o Partido Socialista Grego, faz parte do atual Governo. O Vice-Premio-Ministro da Grécia é do PASOC e, portanto, a sua credibilidade é um grande zero neste momento junto da esquerda, do Eleitorado de Esquerda, que entende que é preciso acabar com a hostilidade e a Europa tem que pagar o que tem a pagar e é preciso perdoar a dívida que, de facto, não é uma questão de ideologia, é uma questão de aritmética, é impagável. Portanto, a dívida da Grécia oficial está nos 380 mil milhões de euros, é mais do dobro da dívida portuguesa, mas já me disseram aqui em Atenas que esse número está um bocado maquilhado e que o verdadeiro número anda na ronda dos 500 mil milhões, o que é um valor absolutamente extraordinário, portanto, não é uma dívida sustentável. E há essa, digamos, crença de que agora a Europa vai resolver tudo isso, ou tem que resolver, portanto, é preciso enfrentar as instituições europeias e tudo se resolverá. Eu devo dizer que já questionei sucessivas vezes economistas gregos e, em particular, do Sirisa, a fazer-lhes a pergunta, o projeto é o Sirisa, estando no governo, recusar chegar a um acordo com a União Europeia para, enfim, para que a hostilidade pare. Mas e se a União Europeia não aceitar? Esta pergunta já a fiz 5, 6, 7 vezes, nunca tive uma resposta. A resposta é sempre a mesma, não, não, eles vão aceitar. Sim, está bem, mas e se não aceitarem? Eles não respondem a esta pergunta. É uma pergunta verdadeiramente tabu, porque, evidentemente, se a União Europeia não aceitar, não há dinheiro para a Grécia, uma vez que a Grécia não tem acesso aos mercados, os mercados não confiam na Grécia e, portanto, todo o dinheiro que a Grécia tem para pagar salários vem da Troika e, se a Troika deixar de dar o dinheiro, eles não podem pagar salários, portanto, têm que sair do euro para poder começar a imprimir dinheiro, imprimir dracmas e pagar salários. E, portanto, essa é a consequência de não haver acordo. E, portanto, é um tema, digamos, tabu para os economistas do Sirisa e mesmo para alguns economistas da direita que têm medo de falar dessa questão.